Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com Oxygen Not Included na nossa base do lançou para onde, episódio número 41, estamos indo bem, está tranquilo, temos algumas caneladas aí no meio do caminho, mas está indo na manhinha, está dando certo. A turbina aqui, de fato aqui, galera, não sei o que aconteceu, eu acho que é porque é água, provavelmente se eu trocar isso aqui para petróleo, provavelmente vai funcionar da maneira que deveria estar funcionando, eu acho que é porque é água, então o que está acontecendo? Quando a água está pingando aqui, em cima dessa napta 120, ela já está virando vapor já, ela está pingando aqui, então não dá tempo de acontecer aquela piscadinha do lado de cá, porque o que faz funcionar? O que faz funcionar é quando o líquido aparece desse lado aqui, ele some, quando é em baixa quantidade, se eu não me engano quando é abaixo de 10 gramas, ele desaparece, o jogo desconsidera essa gota, Então ele faz com que o vapor que está aqui venha para cá, para cima, tá? E essa turbina aqui, eu vou fazer o seguinte, vou dar uma limpada aqui, ah tá, nas rotinas de trabalho eu coloquei mais 2 horas de sono em todas as rotinas, Por que que eu fiz isso? Porque eu notei que meus duplicantes, algumas vezes não estavam conseguindo chegar a tempo até a cama para dormir, tá? Então se o duplicante ele chega a tempo até a cama para dormir, mesmo que ele chegue no finalzinho do horário de dormir, tá? Mesmo que ele chegue aqui nesse finalzinho aqui, ó, ele dorme até ficar 100%, tá? Mesmo que seja o horário de trabalho, ele dorme até ficar 100%, Do contrário, se acabar o horário de descanso, ele não conseguiu chegar até a cama, ele continua trabalhando normal e depois ele acaba caindo exausto, E isso gera um loop, que o duplicante vai ficar sempre exausto, sempre exausto, então o que eu fiz? Eu dei mais 2 horas para eles, para ver como é que fica, tá? Então agora eles têm todo esse tempo aqui para chegar até a cama, eles têm 4 horas para chegar até a cama, é tempo mais que o suficiente para atravessar o asteroide inteiro, tá? Vamos lá, o que eu vou fazer com essa turbina aqui? Reparem que ela puxa, tá? Se você deixar ela desse jeito aqui, ela fica sozinha deletando o próprio calor E ela vai puxando de boa aqui, só que você pode fazer para deixar isso mais suave, né? Porque ele solta água ali a 95 graus, né? Você pode trocar os canos aqui, ó, para canos radiadores, você troca aqui para canos radiador, aí a temperatura dessa água vai baixar a temperatura da turbina Só que aqui eu vou dar um pliers, não, ainda não, vou trocar os canos primeiro, né? Que é mais... Ô, Marcelo, tá difícil aí? Quer o manual? Aqui, ó, vamos colocar uns canos de ferro, então eu vou fazer assim com os canos de ferro Vou passar por aqui, vou passar por aqui É, por aqui eu não vou passar cano nenhum Deixa eu grudar aqui, aí dali para lá vai ser cano adiabático, ó, daqui para cá, cano adiabático E entra aqui, ó Aí eu vou fazer com que a turbina jogue todo esse calor nela mesmo, de volta Aí aqui eu já posso isolar já, ó, ela vai ficar dentro do próprio calor Ela vai ficar... Isola aqui Assim, ó, vou finalizar aqui o fechamento Agora o que eu faço? Agora eu venho aqui só e dou aquele pliers bonito aqui, ó Pimba e outro aqui, ó Pimba, pronto Aí, ó, agora a água da própria turbina vai ficar saindo a 95 graus, vai ficar mantendo ela aqui de boa E como esse vapor aqui também não é tão quente, então não deleta tanto calor assim E ela meio que vai se manter, ele tá? Ela vai chegar de novo, tá? Na temperatura limite dela Mas agora vai ser bem mais suave Deixa eu limpar aqui dentro primeiro E depois construir esses blocos aqui Assim Agora a turbina aqui já pode... Você subir um E ela é uma turbina meio que perpétua aí, né? E agora eu vou fazer o teste aqui do petróleo, tá? Eu vou... Eu tô indignado com esse negócio aqui É... Essa bomba aqui já não funciona mais Não tem mais nada pra ela aqui Então a gente já pode começar a recuperar o material de novo Né? Dessa bomba Limpa até... Até aqui, na verdade, né? Esse cano aqui eu vou usar Esse cano aqui eu vou usar que eu vou trazer petróleo pra cá De qualquer maneira, depois provavelmente eu vou ter que precisar movimentar petróleo Vou tirar tudo isso aqui daqui Aí, boa É... Aqui tá faltando calor, tá? Tá faltando calor aqui Como já era esperado O vulcão entrou em... Em... Em dormência, né? Tá vendo? A cascata ocorre ainda, ó Tá vendo? Ela tá ocorrendo Mas tá faltando muito calor Né? Inclusive, eu tava conversando com o João João Lourenço E aí ele falou assim, ó Podia trazer uns... Um petróleo de lá do... O petróleo não Magma, né? Transportar o magma É... É uma ideia interessante mesmo Não, fazer um transporte de magma É uma ideia bem interessante Tá, vamos ver aqui o que eu posso fazer Eu vou... Construir um bloco aqui Né? Porque eu vou ter que passar um cano aqui Pra não... Mas é que aqui também eu já posso abrir, né? Não tem porque eu tá com isso aqui fechado mais Né? Não tem explicação científica nenhuma mais Pra isso aqui ainda tá fechado Porque... Já era, né? O que tá aqui, tá aqui e... Acabou, mano Não tem... Não tem mais o que fazer Aí eu vou puxar aqui, ó Um... Caninho aqui Ele vai até... Lá em cima Ele vai até aqui, ó Tá esse cano Aí como aqui já tá construído a maior parte Aí vai continuar por aqui E vai juntar... Olha certinho E vai juntar nesse Né? É... Na verdade esse cano aqui Sai aqui E esse aqui não sai, né? Aí, boa Agora sim E aí eu vou trazer até aqui o petróleo E eu já vou dar um clears aqui, ó Assim Acabar com essa água Aí, pronto Acabou a água Ó, dormiu aqui Mas também eu coloquei o Tube 10, né? E esse cano aqui, Marcelo? Tá maluco? Eu prontei aqui Ah, tá Beleza Aqui o clears é aqui, ó Aí, beleza Pra lá só vai água Pelo menos por enquanto Tira aqui E agora eu vou Sintonizar esse negócio Aqui Em 0 0.01 Né? Que é 10 gramas Que é o correto, né? De fazer Pra quando quiser Aprontar esse negócio aqui Tá? Agora eu vou Tirar a prova dos 9 aí Aí aqui E qual que é a ideia? Vai começar a pingar aqui Aí os 10 gramas vão cair aqui Tá? Elas Elas O jogo reconhece Essas 10 gramas, né? Ela vai pingar pro lado de cá Né? Vai desaparecer aqui O vapor e isso Eu tô cantando O glitch, tá? Não quer dizer que Realmente vai acontecer Mas é o que deve acontecer Pelo menos é o que acontecia antes Provavelmente o erro aqui Tá relacionado Ao fato de eu estar usando água Tá? Eu tenho que usar um líquido aqui Que ele realmente pingue aqui E apareça aqui Tá? Conforme eu tô pingando Por que que tava funcionando Quando passava de um quilo de água? Porque a água tava pingando aqui Não tava dando tempo Dela virar vapor E ela tava aparecendo aqui E ela só virava vapor aqui Mas aí às vezes Acabava falhando Né? Então agora eu vou mudar Aqui o esquema Que não vai fazer esse negócio acontecer Já deve tá subindo já o petróleo Mas eu tô construindo ainda Tá, beleza É... 134 mil calorias Né? Pra 3 duplicantes Isso aí dá Mais ou menos aí 40 ciclos, né? 40 ciclos ainda sobra um pouco Beleza Então até o ciclo 870 aí 880 vai Eles tem comida garantida Então beleza Agora vamos lá em aquade Né? Porque aqui eu já comecei o processo já de De transporte de duplicantes Né? De um lado pro outro aqui Com tubulação É... No episódio passado eu deixei eles Acho que se não me engano No finalzinho do episódio passado Né? Eu deixei eles sem Sem entrada pro Pra comida Mas alguém fez uma bagunça Ah, vou o João lá Porque eu coloquei sub-10 lá É... Essa limpeza aqui E a minha ideia Aqui Qual que é? É fazer a área do Olha, fazendo a movimentação de Draco aqui Tirando os que tem pra mais lá Laçando, ó E levando pra lá Esse aqui vai abraçar o ovo, né? Vamos ver se ele já vai vir aqui Que sub que tá aqui? Sub-9, ok Qualquer criatura Eles laçam A qualquer tempo Se tiver mais de uma Ele laça E aí fica ali no saquinho Depois ele vem pra cá E traz pra cá Pro excedente aqui Né? E aqui Corre a loucura aqui 2.396 fibra de caniço E já dá pra fazer Praticamente aí A base inteira de De bloco De carpete Né? Então Agora aqui, mano Eu tô pensando Seriamente Eu tô querendo muito Trazer o meu refeitório Pra cá Só que eu teria que trazer A cozinha junto Né? Teria que fazer É... A cozinha Né? Esse esquema da cozinha Que eu fiz aqui Lá em cima E aí isso implicaria Em trazer É... Aí não sei Tô pensando Se realmente eu vou fazer Isso que eu preciso Começar a fazer De fato É fazer O meu outro local De envio de material Né? Então eu tenho que começar Aqui A pensar Em como eu vou chegar Do outro lado Né? Infelizmente Né? O jogo Vanilla Aí não permite A construção de tubos Por cima de Escadas e E postes Né? Não sei porquê Até hoje Quiseram manter Dessa forma Pra mim não faz sentido Né? Porque E só Tudo bem O tubo não passar Por dentro dos blocos Eu até concordo Porque aí não faria sentido Ter o tubo O conector Né? Esse aqui O adaptador de tubo Aí não faria sentido Aí tudo bem Até concordo Mas a escada E o... E o poste de bombeiro Não faz muito sentido É porque assim O tubo de tráfico Ele conta Né? Né? No... Nos arquivos do jogo Do jogo Né? Ele conta Como se ele fosse Né? Uma escada Ou um poste de bombeiro Então tipo Escada e poste de bombeiro Eles não podem coexistir No mesmo bloco Né? Assim como O tubo de tráfico Não pode coexistir No mesmo bloco De escada E de poste de bombeiro Então é por isso É só uma questão De identificação Da estrutura No jogo Né? É só uma questão De adequação Dos desenvolvedores Mas não sei porque Eles não querem Mexer nisso No momento Aqui Vai ser o seguinte Eu preciso que essa tubulação Chegue até lá Então o que eu vou fazer Como já tem Escadas aqui Essas escadas aqui Não estão servindo Para absolutamente nada Nessa posição Que elas estão É... Ah tá Tem o mod Da tubulação Que transforma Então é isso que eu estou falando O mod transforma O tubo de tráfico Numa estrutura de fundo Tá? Mas como muda o ID Do item Para uma estrutura de fundo Aí você não consegue Construir em cima De paredes de fundo E no jogo Vanilla Você consegue Construir em cima De paredes de fundo Tranquilo Aí ó Tá? Então o que eu vou fazer Aqui? Eu vou fazer isso aqui Eu vou pingolar aqui Um conector aqui E outro aqui Certo? Isso vai me dar Esse caminho aqui Ai caramba Não passa por muita estrutura Marcelo Sua besta Ai meu Deus do céu Tá Vamos cancelar Não deu certo E esse aí Um pequeno detalhe Ó Como conta como estrutura A tubulação Ó Olha lá Eu consigo selecionar E destruir como estrutura Sem destruir canos Tubos Paredes de fundo Porque é Considerado uma estrutura Eu vou fazer Então Fazer por aqui Na verdade Eu tinha que fazer Nessa posição aqui Porque essas escadas aqui Elas não servem mais pra nada Então como eu Provavelmente Vou passar por aqui Andando Construir umas escadas aqui Depois se precisar A gente troca pra bloco Mas Essa aqui é a melhor altura Mesmo Remover as escadas Vamos ver como é que tá lá Vocês vão fazendo isso aí Ok Ai 10 gramas tá passando É uma grama É uma grama Engana Tem 600 e pouco ali Vamos ver se agora foi Ó É isso aqui É isso aqui É isso aqui que eu tava esperando No episódio passado E não acontecia Era exatamente isso Tá Então o que acontece A gota consegue cair aqui Como é petróleo Ela não evapora Nessa temperatura Ela nunca vai evaporar Nessa temperatura E aí ela automaticamente Tenta vir pro lado de cá Como é uma quantidade Muito baixa De líquido O jogo deleta Abaixo de 10 gramas Eu coloquei 10 gramas Esse foi o problema Eu coloquei 10 gramas O jogo ainda considera 10 gramas 9 gramas pra baixo Ele deleta É isso Esse foi o meu erro De ter colocado 10 gramas 9 gramas De 9 gramas pra baixo Deleta É E aí tá puxando Agora tá tranquilo Tá funcionando Só que eu vou entrar aqui Vou tirar esse petróleo do chão Porque ele tá tirando espaço Aqui ó Do Da fumarola Emitir aqui Então vou entrar aqui Desmontar esses dois blocos Aqui E vou tirar esse bloco Aqui também Talvez Já que vai entrar aqui Tira esse bloco aqui Que ele tá me atrapalhando Tá vendo A gotinha do petróleo Chega a aparecer ali Tá vendo Olha lá Ela aparecendo E aí a fumarola não para Tirar esse petróleo daqui Beleza E tirar esse bloco daqui Tá Eu vou abrir aqui a porta Vou permitir a passagem Aqui por essa porta Porque É Esse glitch aqui Ele consegue puxar muito material Tá Ele consegue puxar muito Muito gás Ele consegue puxar Por exemplo agora Vocês vão ver agora Vão ver agora acontecendo É só ele desconstruir aqui Deixa eu limpar essa parte aqui Ó Reparem a velocidade Que o vapor tá saindo daqui de dentro Olha isso Ó 10kg já Tá Quanto mais baixa a quantidade Mais devagar Esse glitch Movimenta gases Tá Quanto maior a quantidade de gás Mais rápido Tá Então quanto mais gás Você tiver pressurizado no local Mais rápido Isso aqui vai conseguir puxar Tá Então se você tiver tipo Mil quilos aqui De algum gás aqui Cada paulada dele aqui Vai puxar gás pra cacete Tá Vai puxar muito gás Ó Abrir de novo a porta aqui Pra eles limpar lá em cima Agora vou proibir A passagem por essa porta aqui De novo Eu acho que eu não tenho Nenhum lugar pra levar esse petróleo Por isso que tá Apitando vermelho ali Deixa eu colocar isso aqui E jogar esse petróleo Em qualquer lugar Tá Ó Quando ele chega Ficar abaixo do que eu Determinei aqui pra ele Que é 2kg Mas na verdade 1kg Não ficar abaixo de 1kg Pode parar Porque aí já não precisa mais Só que é o seguinte Antigamente O que que acontecia Com esse glitch aqui Antes da válvula medidora Antes da válvula medidora De líquido A gente era obrigado A usar esse cara aqui Que é a válvula de líquido Esse aqui A diferença É que ele não tem automação Essa válvula aqui Ela não tem automação Então não tinha como você Desligar ela Então os 10kg de água Que ficava na entrada dela Os 10kg de água Que ficava na entrada dela Continuava soltando De 1 em 1 grama Continuava pingando 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 E só quando acabava Essa 1 grama Ela parava E quanto tempo demorava Pra acabar Essa 1 grama Bom O bloco tem 10 mil gramas O bloco Tem 10 mil gramas Então são 10 mil segundos Então você imagina aí Que cada bloco De água parado Dentro da válvula Demorava Depois que desligar Depois que acabava a água Ao menos você cortasse a água Antes dele Demorava 16 ciclos O mínimo Que você conseguia Deixar de bloco Disponível Eram 2 Então era 20kg E o que que acontecia Se você deixasse 20kg Eram praticamente 40 ciclos Eram praticamente 40 ciclos Pingando ainda Desligado E a válvula Agora medidora De líquidos Ela permite Que você Desative isso Instantaneamente Acabou Você desliga Por que que não adiantava Muito você Mesmo depois que veio A automação Da saída Porque quando você Fechava a automação De saída Aqui Ele continuava Trazendo o líquido Para cá A válvula Continuava passando Então ia acumulando Aqui de 1 em 1 grama Acumulando Acumulando Aí depois Quando abrisse a porta Ia ter aqui dentro 10kg Ia estragar completamente O seu glitch Aqui Porque ia pingar Ia cair no chão Ia zoar tudo Então a válvula Medidora de líquido Ela veio Para resolver Vários problemas De automação Com a quantidade De líquido Que Que você Queria pingar Em determinado local Claro que a ideia Deles não era Glitch Não era Auxiliar o glitch Mas auxiliou muito Auxiliou bastante Vou colocar aqui Para eles tirarem Daqui esse material Então aqui deu certo Então reparem No que eu estou dizendo Mesmo se eu vier aqui E fizer isso aqui E fizer isso aqui Isso daqui Que está aqui dentro Ainda vai demorar 30 e 32 33 35 ciclos Vai Isso aqui Vai demorar 35 ciclos Isso aqui Para terminar Pode ver que nem mexe Ali 10kg Está vendo Nem está mostrando Que tem movimentação Por que? Porque é de 1 em 1 grama Olha lá Mostrou agora Porque baixou 100 gramas Na parte de trás Claro De trás para frente Que vai sair no líquido Então é muito Muito forte Isso aqui Utilizar a válvula Para fazer esse tipo De coisa aqui É muito forte Ok Agora deu certo Estamos acumulando Aqui vapor Igual gente grande A turbina está se mantendo Ali 98.8 Graus Está perfeito Como a temperatura Aqui embaixo Não está Nos 200 graus Ela está conseguindo Se manter Em 100% Da funcionalidade Ela está gerando Está gerando Ali 320 watts Ali De potência Está gerando Mas se esse vapor Aqui Passar de 200 graus Chegar a 210 220 graus Provavelmente A turbina Sobreaquece Porque ela Deleta 10% Do calor Que passa por ela Então ela puxa 2kg Aí por exemplo Ela vai puxar 2kg De vapor A 200 graus 20 graus Vai ficar nela 20 graus Vem para a estrutura Dela E ela é uma estrutura Que pesa 800 kg Não 1.000 kg Ela pesa É uma estrutura Que pesa 1.000 kg Então divide Esses 1.000 graus Pela 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 massa Da turbina E é jogado Toda nessa área Aqui E aí Essa água Aqui faz Esse trabalho De remoção Para quem não Entende Como funciona A mecânica De transferência De temperatura No jogo Por estrutura É dessa forma A turbina É uma estrutura Que ela Joga A temperatura Dela A temperatura Que ela está Entre aspas Deletando Na estrutura Então por isso Que quanto mais Quente o vapor Mais difícil É de você Controlar A temperatura Da sua turbina Beleza Aqui é isso Aqui deu bons Acid Deixa eu até fechar Aqui já Nem precisa ser Sub-10 Aqui está tudo ok Beleza Então aqui Nesse asteroide Eles estão de boa Até o 880 Mais ou menos Eu estou falando isso Porque eu tenho que começar A preparar já O transporte de material Né Desse asteroide Aqui para os demais Porque agora Nós vamos começar Aqui a brincadeira Aqui Sobe aqui Na verdade Acho que eu vou usar Aqui Vai ficar mais legal Porque aí eu consigo Pelo menos usar Esse adaptador Aqui né Uma das falhas Grandes também Do tubo de tráfego É o fato De ele ser de plástico E ele utilizar A temperatura Do plástico Como Como ponto de fusão E aí Acaba com muita coisa Que você poderia usar Tubulação Por causa de temperatura Chegou a 160 Ele derrete E vira nafta Então seria interessante Aí também Pela parte dos desenvolvedores Colocar um metal Na construção dos tubos O sprite dele Ficaria tipo Ou então tubos Né Um outro tipo de tubo Esse aqui Mantém no jogo Um tubo um pouco mais caro Que iria um pouco mais De plástico E utilizasse metal Refinado Né O sprite dele Poderia ter umas Asses metais Reforçado em volta E aí ele teria A temperatura de fusão Do metal Que está sendo usado Nele Aí ó Marcelo Modulador Vamos subir isso aqui Os duplicantes Vão passar por dentro Do próprio cocô É Isso aqui Tem que ser mais um De altura Aqui que eu tenho Que pôr uma estação Aqui ó Bom Não tenho Metal refinado Ah tá Mas eu estava fazendo Lá na outra base Esse processo Né É Aqui os duplicantes Para eles passarem Para cá Eu vou ter que abrir Aqui Não tem jeito Só que seria ideal Colocar uma porta Né Talvez Dar uma outra abertura Não né Aqui pelo cantinho Eu poderia fazer Aqui para diminuir O impacto De isso aqui Eles conseguiriam Chegar por aqui Aqui eles passam Aqui Acho que uma porta Aqui é o suficiente Tem eletricidade Aqui Uma porta É o suficiente Isso não vai acontecer Durante muito tempo Escotilha aqui Tá Eu vou pôr a escotilha Né Droga Tá Vou pôr ela aqui É Tem uma parede de fundo Aqui Por isso que eu não consigo Construir a porta Ali em cima Também é outro problema Né Não custava Se eu não me engano Antigamente no jogo Você conseguia construir Em cima das paredes De fundo Essa atualização De não poder construir Em cima das paredes De fundo Outras estruturas Como blocos Portas E tal Veio junto Com a atualização Das portas Quando colocou fundo Nas portas Né Que as portas Não tinham fundo Então o que você tinha Que fazer Você tinha que construir A porta E construir A parede de fundo Atrás da porta Tá Então Pra quem não sabe Esse é o motivo De hoje em dia Não poder mais Foi realmente Uma atualização Aí aqui Vamos subir Até aqui Beleza Muito bom Voltar lá em Pastorar Porque aqui Eu tava Começando o processo De envio De materiais Né Esse cabo Aqui ele tá assim Dessa forma Porque eu pluguei ele Aqui ó Junto com O O transporte De energia Daqui Tá Esses cabos Aqui Mesmo eles estando Vermelhos Tá Não quer dizer Que eles vão Quebrar Tá Estando vermelho É só Tão vermelho Pra avisar Que a carga Nessa Nessa linha Aqui Tem algum lugar Dela Que tá em sobrecarga É só pra isso Só que serve Tá Ficar de cor Diferente Não quer dizer Que esses cabos Aqui de alta tensão Vão quebrar Quer dizer Que esses daqui Vão Tá Então o que eu deveria Fazer aqui Na verdade Eu deveria Utilizar Essa parte Aqui ó Tá Por quê Porque aí limitaria A dois Aqui ó Plug aqui Né A gente põe Sub-10 aqui Assim Dessa forma E aqui eu dou um Plears Na parte elétrica Assim E aí o que eu fiz Aqui agora Agora eu cortei Tá vendo Ele voltou a ficar branco E aí eu vou puxar Agora A eletricidade Pra cá Né Por aqui E aí tudo vai ocorrer Da maneira como Deveria ocorrer Tem um fio ligado Aqui Alguém me perguntou Um tempo atrás Sobre a tubulação Se tava diabática Realmente não tá A tubulação não tá diabática Então o oxigênio Que tá aqui dentro Ele tá passando aqui Ele tá esquentando E ele tá saindo daqui Quente ó Aí tá ficando 38 graus É Tem problema? Putz De fato Foi um erro Entendeu? Mas eu não preciso me preocupar Por quê? Porque mesmo o oxigênio Esquentando aqui A 125 graus A partir do momento Que ele sai daqui De dentro Ele vem pra cá Ele A temperatura dele Já é derrubada Porque é um quilo De oxigênio E oxigênio Tem calor específico De um É um mesmo? Peraí É um O calor específico Do oxigênio Então praticamente Nem abala Então ainda mais Quando fica parado Assim ó O sistema Não tá jogando Gás nenhum Tá tudo parado Aí não tem Mas realmente Foi um erro Isso aqui era Pra ser diabático Nesse pedaço aqui O que eu posso fazer Aqui também Eu posso fazer isso aqui Posso puxar por aqui Por baixo Puxar aqui E aí eu dou um Clearz aqui Assim E depois eu dou outro Clearz aqui Né Mas aqui eles já Constroem já E já resolve o problema Pra tirar o gás daqui Tá Isso aqui também Pode ser feito Tá Mas não teria problema Deixar Tá De fato foi um erro Vamos lá Agora vamos continuar Aqui com o processo Aqui É Eu quero levar A eletricidade até lá Assim Do Da energia principal Mesmo Do cabo principal Não esquecendo Que eu A minha intenção mesmo É utilizar aqui Né Então como eu já Trouxe pra cá A maior parte Aqui eu já posso Fechar Isso aqui não tem Aqui eu vou trabalhar Com uma válvula Válvula medidora Tá vendo A válvula medidora de líquido Por exemplo Ó Construí ela aqui Provavelmente o petróleo Vai entrar por cima E aqui eu divido Ela pros dois lados Aqui Vai ficar de igual Pra igual O caimento Eu dobro A velocidade De retirada De material Aqui dentro A válvula de líquido Ela tem um ponto De fusão De 2.426 Tá vendo Por quê? Porque eu tô usando Aço pra fazer Por que eu tô usando Aço pra fazer Ela inclusive Não era pra ser de aço É Aqui ó Tá Ela respeita A temperatura De sobreaquecimento Acho que eu tenho Que usar aço Mesmo por causa A temperatura De sobreaquecimento Pode ser que É aqui Peraí 75 Não é 75 É 125 Mas aqui chega a 150 Porque é a temperatura Que sai É 150 Né Ela Não é 75 Porque o material Que eu uso Influencia Na temperatura Aqui vai a 275 É Isso mesmo Tá vendo O ferro Ele dá mais 50 Então vai a 125 O chumbo Ele dá menos 20 Então eu não posso usar O cobre Também dá mais 50 Praticamente todos Dão Um pouquinho a mais Mas os básicos Dão mais 50 Eu não posso usar Nenhum dos básicos Aqui Porque só vai até 125 E o vapor Que sai da fumarola Sai a 150 Então realmente Eu tenho que usar aço Cancela Aí boa Só faltou O que que faltou Como é que eu vou Controlar essa pressão Marcelo Como é que você vai Fechar essa válvula Aqui Eu não posso construir Nada aqui dentro Porque já tem uma estrutura Aqui Eu tenho que fazer Alguma coisa Tipo o que eu fiz Aqui ó Tá vendo aqui ó Deixei essa entradinha Aqui com um sensor De ar Pra fechar De preferência Do lado aqui Da saída de gás Então vou fazer A mesma coisa Vou desmontar aqui A saída de gás É aqui Tá? Das fumarolas É nesse bloco Aqui ó Que sai Todos os gás De todas as fumarolas Eu vou construir Um sensor aqui Hum O que que eu posso Fazer aqui? Pô Ficaria legal Se eu colocasse O Mas aí deixa de ser O meio né O meio é aqui ó Então o que eu posso fazer Eu posso dividir Já que eu tô tirando Por aqui Eu vou construir Nesse ponto aqui Já vocês vão entender O que que eu tô Que eu tô resmungando aqui O meio Da minha base É aqui ó Esse aqui é o meio Da minha base Tecnicamente Não É o meio sim Coloca um bloco aqui Essa parte aqui Eu vou abrir Essa válvula aqui Ela vai levar Zero Uma grama né Zero ponto zero Zero um Uma grama O que que vai controlar ela? Vamos lá Vamos pra automação Sensor de ar vai aqui Aqui não tem problema Sensores de ar Sensores em geral Não tem Temperatura de sobreaquecimento Só tem temperatura de fusão né Então o máximo que pode acontecer É derreter Aqui posso usar ferro Tranquilo Assim É isso aqui que dá o reset Pra Continuar soltando Então enquanto tiver verde O reset Ela continua soltando Essa parte vocês já entenderam né Tá de boa E aqui A gente fecha assim Eu poderia É que eu teria que usar Aço aqui em tudo né Mas eu acho que seria interessante Trocar esses blocos aqui Pra uns blocos De condução de temperatura Ou Acho que eu vou trocar Vou trocar pra Blocos de metal Assim ó Tira esse negócio aqui do chão Pra não ficar feio Deve ter algum lugar Pra jogar essas tranqueiras E aí vamos trocar Isso aqui tudo Pra blocos de metal Chumbo Tem bastante chumbo aqui Ainda tem muito pra escavar Tem muito chumbo aqui Nesse asteroide Mas muito chumbo mesmo E aqui a gente desce Então isso aqui É o que vai gerar Energia pra gente Mandar o material Lá pro Pra aquad Falar nisso Vamos lá em aquad Enquanto eles vão construindo Aquade Aqui tá de boa Só preciso da estação De lançamento Tá faltando metal refinado Acho que eu posso fazer um pouco sim Olha eles não tem acesso Aqui ó Por isso que eles não vieram Desconstruir Eles não conseguem Pular pra cá Tirar essas portas aqui Que eu acho que eles conseguem A porta não Na verdade é esse bloco aqui Que não tá permitindo Olha lá Agora eles conseguem entrar Bom Eu tenho o cobalto agora Que eu tô trazendo Que eu trouxe no foguete Cobre Eu tenho 800kg Ferro Eu tenho 4 toneladas de ferro aqui Tungsten Eu tenho 2 toneladas Vamos fazer aqui 2 toneladas de minério Pra gente construir lá O que precisa ser construído Eu poderia tirar essa aqui Por enquanto Porque ela tá Tá bichada aí Né Onde ela tá Por enquanto a gente Essa parte de baixo aqui Vai ficar meio zoneada Assim ainda Tá acontecendo ali Com o meu trigo das neves Esse trigo das neves aqui Tô vendo que tem um Negocinho diferente nele É uma planta fluorescente É Por que que tá parado? Porque a temperatura do vapor Tá acima de 210 Entendi Por isso que parou De produzir radiação aqui Essa planta aqui Eu não sei como é Que eles plantaram isso aqui Isso aqui é uma planta mutante Eu não lembro de ter plantado Nada mutante Não tinha pipe aqui também Seria muito legal Se a planta mutasse Em vez de dar uma semente mutante Seria muito legal Porque a radiação Tá direto nela E eu tô com um probleminha aqui De transporte de temperatura Aqui né Que dá um Um gásinho aqui Nesse líquido aqui Porque tá transmitindo Temperatura aqui Aí pronto E aqui também Eu deveria fazer isso Só que aí seria legal Se eu tirasse esse petróleo Ah isso mesmo Tá entrando gás aqui Deixa eu esvaziar Esse cara aqui Tá vendo Você vira as costas Aí beleza Agora já não entra Mais o gás errado lá Só que eu preciso Dar uma gotinha Do lado de cá né Pra Poder ajustar tudo Então agora Eu tenho uma volta Por aqui Aí eu tirei Essa outra daqui Eu já posso construir Lá em cima Já agora O transporte aqui Bom Deveria dar Falta recursos Não faz nem sentido né Porque eu acabei De destruir uma estação Lá embaixo E eu não mandei Construir nada Com metal refinado Aqui Deveria estar aqui ó Cobre 275 Se pegar o copo Eu fazia alguma coisa Que tava faltando Essa outra estação Aqui é de chumbo E eu preciso levar Eletricidade Lá pra cima De preferência Com o cabo O cabo grosso Bitola Bitola braba É Vai ficar meio difícil Construir as coisas Aqui nesse asteroide Porque eu preciso enviar De lá de Pastorarra Pra cá Preciso focar aqui Em Pastorarra Inclusive foi por isso Que eu comecei aqui né Deixa eu colocar aqui Um esvaziador Né E aí Esse esvaziador Fica aqui Aí embaixo Desse sistema aqui Aproveitando o máximo Possível Aí o espaço né Eu posso construir Várias coisas aqui Até aqui embaixo Posso usar toda essa área aqui Pra construir coisas E blocos transparentes Que o A energia A luz solar Chega até lá Só que se eu começar A construir painel solar Aqui sem estar fabricando Vidro Complica né Produzir aqui Ah tá no automático Mas desligou O que aconteceu Tem eletricidade Ok A receita tá no Beleza É que tá desligado mesmo A produção Porque eu coloquei aqui 300 quilos Então eu vou pôr no máximo agora Pra voltar a produzir vidro Deixa sempre 2 toneladas Aí feita E aí eu posso começar A fazer isso aqui Agora Vou colocar um pouco Mais pra cima Que é o limite Ali do Da atmosfera Ali ó Até onde tem Parede de fundo Vou colocar aqui Assim ó Cancela esse aqui Esse aqui nem consegue Construir Entrou de gaiato Né Esse aqui Cancela esse aqui E eu vou continuar Pegando aqui A direção Tem mais um Dá pra fazer mais um Foi só a medida Tá De lá da ponta Pra cá Foi só a medida Dá pra pôr mais um ainda Aqui ó E a gente já começa a limpar Essa área aqui né Ai que encherido João Já veio escavar aqui já Eu preciso cavar Metal aqui tá Tá Eu tô De metal aqui Aqui tem bastante ainda né Nessa Esse asteroide aqui Tem bastante Vou dar um serviço Aqui pra eles ó Pra eles começarem a escavar O metal que eu preciso levar embora Então vamos dar serviço Pra eles Aqui eles conseguem Chegar por aqui A areia vai cair aqui Vai me atrapalhar Não Porque vai cair só uma Só que eles não conseguem Descer aqui Então é melhor fazer assim Aqui nem precisa E eles conseguem pular aqui Chegar até aqui Começar Aí buscar os veios de ferro Que tem aqui Ferro Cobre né Tem bastante cobre aqui Eu não peguei a parte central aqui ó Tem bastante cobre ainda aqui Chumbo Muito fóssil Pra levar embora Bastante coisa aqui Ferro aqui também Eu passei por essa parte aqui Nem lembrava Então aqui os duplicantes Podem passar uma escada Aqui no meio E pegar esse material aqui Vamos descer o fio aqui Opa Desce o fio aqui Eu sei que eu vou pegar bastante Material Então esse fio aqui Ele vem mais ou menos Até aqui Pelo menos por enquanto Ele vem mais ou menos até aqui Estação de controle de energia Ela não tem temperatura De sobreaquecimento Então você pode fazer ela com chumbo Tá Só não pode passar de 330 Se eu não me engano Vou colocar ela aqui O que eu não quero é que Essa área aqui Entre em contato com essa área aqui Eu teria que pôr umas portas aqui Não Não preciso pôr porta Eu posso colocar aqui Bloco de malha Colocar um bloco de malha aqui Um bloco de malha aqui Separa as salas né O bloco de malha Ele causa separação de salas Estou pensando aqui Como é que eu vou fazer Esse layout aqui De produção de Eu posso usar até essa área aqui Deixa eu meio que medir aqui Passar a escada Para eu ter uma noção Da área de trabalho Que eu tenho O famoso delineamento E aqui eu já posso começar Passar o sarrafo né Aqui Aqui pelo menos por enquanto Aqui eles já vão ter trabalho Já Fumarola Às vezes está entrando Em sobrepressão Aqui eu vou É porque não tem nada a ver Com a quantidade de líquido Que você está pingando Aqui A quantidade de líquido Você só regula Para que não pingue Aqui embaixo Que não adianta eu subir A quantidade Que não vai mudar o resultado Do quanto está puxando aqui É que está puxando aqui Mas não está puxando o suficiente Né Pode ver que depois Que a fumarola para Ela puxa É que a fumarola É muito forte Eu cheguei a comentar No episódio passado Ela espelhe quase 5 Ela praticamente espelhe O que já deixa Ela em sobrepressão Mas acho que vai dar certo Eu esqueci de conectar Aqui a água De novo Na Refinaria de metais Eu comecei o projeto Aqui Que eu Vou colocar aqui As turbinas Mas ia faltar material Então eu tive que parar tudo Porque eu tenho que voltar A produção de materiais Aqui Né Então eu tenho que trazer Material de outros asteroides Inclusive Cadê meus foguetes Já estão cheios de novo Perfeito Esse aqui É o módulo de cartografia Eu não lancei ainda O módulo de cartografia Né Esse aqui Quem é a tripulação dele Esse aqui Não Peraí Quem é a tripulação Esse aqui É o Frank É o que Pode ficar dando um rolê Aí Esse aqui Eu acho que não tem Eu não mandei ainda Ninguém ainda Pra começar a exploração E o ideal é que fosse O Frank mesmo Achei que eu já tinha lançado Ah Tava esperando o oxigênio E eu não mudei aqui também Pra Ancorado Não mudei aqui pra Ancorado E não trouxe água É isso Que estranho Eu lembro de ter puxado Os canos Ah tá Por isso que não chegou água Lá ainda Se eu construir Aqui os canos De Vai derreter Todos esses canos Aqui mano Tem que ser adiabático Aqui Tem que segurar Essa Essa paulada Aí Pode ser de obsidiana Aqui não passa De 1400 graus Não Pode ser Adiabático De rocha igne Ainda mais com a água Dentro O pai já ia construindo No lugar errado Até aqui E esse aqui Até aqui Porque eles invertem Esse aqui é pra ir buscar Coisa E esse aqui é pra explorar O espaço Então esse aqui É o que a gente vai usar Agora né Pra começar a explorar O espaço Esse aqui é pra ir buscar A tranqueira Tecnicamente pode ser Qualquer duplicante Aqui que possa ser piloto Esse aqui Que é de exploração É melhor que seja o Frank Esse aqui é melhor Que seja o Frank Que vai ficar mais tempo No espaço né Inclusive eu tenho que Começar a vir pra cá Agora Que é mais perto né Então traz pra cá O duplicantes É Quem é que vai Mudar tripulação Não é mais o Frank Não pode esquecer De desmarcar Tá que senão O Frank fica marcado Nos dois E Quem vai Eu lembro que alguém Alguém ia pular Nessa granada aí Eu não lembro quem era Acho que era a Valentina Acho que era a Valentina Ela nem tá com o chapéu de Como é que a Valentina Tá aqui Ou era o Gabriel Valentina Ela é importante na base 24 de Atlético Mandar um duplicante Com 24 de Atlético Pro espaço Pra ficar parado Olhando as coisas Olhando a vela queimar Força 18 O Frank já tem Pá 22 22 22 22 O Átila não Pode ser Pode ser a Valentina Pode ser a Valentina Deixa eu dar um chapéu Pra ela aqui De piloto de foguete Vamos ver como é que ela tá aqui Na pilotagem Ela não precisa Ir rápido Então ela tá ali Com a moral boa ali De boa Então vai ela Tripulação Tem água Deixa eu ver lá dentro Da Porque tá no automático Isso aqui né Tem água Esse aqui tem água Tem comida Tem ali comida o suficiente Só que eu preciso fazer Uma coisa aqui Antes de lançar Mas eu acho que já lançou Precisava colocar um Um sensor Precisava colocar um sensor Pra avisar Incapacitado Opa Por essa eu não esperava Gabriel Ketchup Hum Tomou um tirambaço aqui Puts Ai mano Fiz a automação errada aqui Eita Usei a porta Ou E aí quando lançou Aquele foguete Essa ficou desabilitada E aí se uma Tiver habilitada Bom Confesso que levei Uma pequena surra aqui Tá Até eu me tocar De que Eu não poderia usar Uma porta Só de automação Exatamente pelo fato De que A porta de automação Do foguete Do motor Ela desaparece Quando o foguete Lança E aí automaticamente Ela vira um sinal vermelho Então eu jamais poderia usar Uma automação Só saindo dali Então eu tenho que combinar A automação Do foguete Junto com a automação Da plataforma Então a partir do momento Que o foguete Está pousado E carregado Tá Envia o sinal vermelho Para parar Do outro lado Também Está pousado E carregado Envia o sinal vermelho Para parar E aqui sim Vai a porta não Porque Como é que funciona A porta não Desculpa A porta ou Como é que funciona A porta ou Se essa Ou essa Ou as duas Estiverem verde Ele solta o sinal verde Tá Se essa Ou essa Estiver vermelha Tá Ele Não Se essa e essa Estiver vermelha Ele solta o sinal vermelho Então a porta XOR Aqui Combinada no foguete Na saída Você identifica Se o foguete Está carregado E pousado A partir do momento Que o foguete Só pousa Ele já vai começar A carga Porque se eu der Só um sinal verde Aqui Vamos supor Que o foguete Acabou de pousar Aqui Vamos supor Que o foguete Acabou de pousar Aqui Vamos jogo Me ajuda aí Já demorei demais Foguete acabou de pousar Ele pousa sim O que vai acontecer Vai estar vermelho Aqui Então ele vai mandar O sinal verde Está vendo Manda o sinal verde E aí Quando ele carregar Ele vai mandar O sinal verde Pimba Olha lá Está carregado O foguete Tecnicamente Está carregado O foguete E aí Ele manda Então Eu estava Eu estava com um erro De conceito Aqui Eu estava querendo usar Só a automação Do Do motor Mas não teria como Exatamente pelo fato De que quando o foguete Decola Automaticamente Inverte o sinal Ele deixa de ser verde Aí é impossível Você fazer Essa automação Só dessa Na verdade Não é impossível Mas colocaria um milhão De coisas Aqui Para identificar O foguete Mas já tem Aqui O sinal Está aqui O sinal Está aqui O sinal Da saída Então a automação Essa aqui Se essa ou essa Estiver verde Vai ficar verde Se essa ou essa Estiver Se essa estiver vermelha Vai ser vermelho E aqui Se essa Estiver verde É vermelho Se as duas Estiver vermelho É vermelho Também E se uma Ou outra Estiver no caso Que vai ser a da Plataforma Estiver verde E a outra Vermelha Ele vai carregar Normal Então a automação Correta É essa aqui Galera Desculpa Faz muito tempo Que eu não mexia Com a automação No One Então eu demorei Um pouquinho Para me tocar Mas a automação Correta É essa aqui Uma das Automações Corretas Na verdade Não existe A automação Correta Porque existe A automação Menor Você vai Diminuindo Diminuindo Até que você Chega naquela Complexidade Irredutível A complexidade Irredutível É aquela Que não dá Para passar O mínimo possível Dali você não passa Então Talvez Até essa aqui Seja a complexidade Irredutível Dessa automação Eu posso estar errado Se você souber Algo mais simples Ainda do que isso aqui Que envolva Menos portas Poste aí nos comentários Divida seu conhecimento Conosco Mande prints Se você tiver print Pode pôr aí no comentário Que aí depois Eu libero Mas aí você põe a print E você coloca Depois em outro comentário Marcelo Coloquei uma print ali Libera Porque não pode Para o print Se você colocar Print ou link Nos comentários Automaticamente Seu comentário Vai para análise E não aparece para ninguém Tá Então eu vou lá E libero Beleza Então Finalizar esse episódio Por aqui Tomei uma pequena surra No final Mas agora Está funcionando Como deveria Né Deixa eu colocar aqui O O Frank Né Que é o nosso explorador Cadê Frank Nosso explorador Deixa eu só dar uma olhada Aqui Nossa esse episódio Está demorado Viu Deixa eu ver A Valentina Já está recolhendo Acho que ela já pode Até voltar Viu É Já pode até voltar Já tem 9 toneladas De carga restante Então Mudar E vem para cá Deveria ter uma automação Para voltar automático Claro Claro Né Já que o jogo Preza tanto pela automação Mas é o que eu canto de falar Né Oxygen Not Included Não é um jogo de automação Né Então não espere Que as coisas sejam automáticas Né Você tem que interagir Ali com as coisas Vamos no outro foguete Esse aqui Deixa eu só remover Esses dois caras Aqui E colocar aqui Um telescópio Para o Frank Que ele vai fazer Vai fazer a boa Cadê o Frank Deixa eu mudar o chapéu Do Frank Aqui para Pilotão Não Piloto máximo Né Cadê o piloto máximo Ah eu tenho que Não Ele vai ganhar Mais 10 de moral Quando ele for para lá Tá Não ele já tem foguetismo 2 O que eu estou colocando Mais ponto para ele Cadê o chapéu Treinamento Aqui pô Nossa Estou cegão Aí pronto Agora o Frank está Top da balada Coloca aqui Né Ele vai ficar constantemente De timpano estourado Né Porque eu vou tirar Para ele poder sentar aqui E fazer a A observação em volta Estação Cadê Não É foguetes Foguete Aí o mini telescópio Ele tem 3 né Eu tenho que colocar Mais um bloco ali Tem que tirar esse bloco aqui Desmonta esse bloco Essa geladeira está com Quantos? 50 quilos Né 200 ciclos É mais que o suficiente E aqui vai outro bloco Para eu pôr O telescópio Eu acho que o telescópio Não vai anular O O refeitório dele Eu acho Nunca parei para testar O telescópio Dentro Do 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 local de trabalho Dentro 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 Uma Sala Quer dizer No local de trabalho Não Dentro de uma sala Caso ele alterar aqui Vai ficar sem mesmo Não vou ficar perdendo tempo Com isso aqui não Deixa eu ver como é que ficou a sala Ótimo Não altera a sala Então continuou sendo Refeitória Aqui continuou sendo Quarto Aqui continuou sendo Banheiro Frank Frank Bora Ele tem 20 blocos Para explorar Para onde eu vou primeiro Para cá Eu achei muito planeta Eu tenho que começar A ir para o outro lado Então eu indo Nesta direção Aqui O Frank consegue Analisar parado Nesse local Aqui 3 blocos Distantes Então ele consegue Ver isso aqui 1 2 3 Então ele vai pegar Toda essa área Aqui Então se eu vier Para cá Ele consegue Analisar até o final Então eu vou vir para cá 8 blocos para ir 8 blocos para voltar Vai Frank Sua vez de brilhar Meu filho Tripulação Hasta la vista Frank Vou colocar aqui O Frank aqui Do lado de fora Automação Vamos ver como é que ficou Tudo certo Lança foguete Perfeito Deu uma Cacete Derreteu Todos os cabos Ali Tem que ser de aço Tem que ser de aço Preciso de mais aço Aqui para Refazer isso aqui Mas está certo Vai ficar vermelho Vai ficar tudo certinho Aqui É que eu só tenho Que usar aço Aqui Porque senão vai dar ruim Beleza Finalizar esse episódio Por aqui Desculpa pela demora Para resolver Automação Apesar que vocês não viram O tempo que eu demorei Eu vou cortar A gente se vê No próximo episódio Valeu Falou Tchau 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 Tchau